Beto Cesar Se liga, tem samba Vem, 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 é como cantar Vem, 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 é assim, amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem, 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 é assim, amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim O samba tem muita chá, carinha, cena, escuta o som do mundo Tem samba até de manhã, pra curar o desamor, que a princesa afastada Você que nunca xunga, se liga, não se pode, é samba de arê O samba é um homem, é a samba é a prata, é o bom dia, você pode deixar Vem, 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 é assim, amor, você pode provar Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim